Música Bom bom! Hoje eu vim a convite da Avon criar uma maquiagem pra vocês conseguirem usar com qualquer batom da linha Ultramatte Eu já resenhei essa linha completinha pra vocês, assim como eu também já fiz 4 looks combinando o meu estilo com os batons. E eu vou deixar todos os links aqui no box de informação A maquiagem ela tá super neutra e básica mas ao mesmo tempo ela tem impacto e eu utilizei os quartetos Ultracolor todos mates Vem conferir! Eu vou começar pegando a cor número 2 da coleção Urban Matte Música E eu vou aplicar essa sombra rente aos meus cílios inferiores Partindo dos cílios eu vou aplicar no meu cantinho externo pra deixar ele bem marcadinho em formato de V Depois a gente vai aplicar essa mesma sombra em toda a nossa pálpebra móvel só livrando o cantinho interno Música Vou pegar a sombra número 4 da coleção Terra Matte Música É um arrumo opaco bem bonito e mais claro eu vou usar pra esfumar essa maquiagem e assim obter um resultado mais natural Música Voltando pro estojinho Urban Matte eu vou pegar a cor 4 Música Música É a cor super preta ele é realmente super, super pigmentado então a gente tem que trabalhar aos pouquinhos e com calma e eu vou aplicar só no meu cantinho externo pra escurecer a maquiagem Música Como essa sombra é muito pigmentada a gente tem que colocar um pouquinho só no pincel porque senão a gente vai aplicar sombra demais e deixar mais escuro do que gostaria Então vai aos pouquinhos trabalhando a sombra e construindo a cor Música Pra iluminar eu vou usar a cor baunilha desse mesmo estojo que é a sombra número 1 Música E vou aplicar no meu cantinho interno sempre jogando a sombra por cima pra que nunca fique nada marcado Música E também rente a sobrancelha Música Vou aplicar lápis preto na minha linha d'água e rente os cílios superiores Música Uma dica legal é sempre selar o lápis preto pra que ele não borre sua maquiagem Então vou pegar aquela sombra marrom escuro e vou aplicar por cima Música E agora está na hora dos cílios pra finalizar essa maquiagem de um jeito bem lindão e vou aplicar cílios postiços Música Nas maçãs eu escolhi o blush Malva que ele é um tom assim bem saúde coradinho que eu acho lindo Música Agora está na hora de se divertir nos lábios e se jogar na cor que quiser porque essa maquiagem combina com tudo Eu escolhi três batons lindos pra usar hoje que é o Caputino Ultramatte Vermelho Ultramatte e o Orquídea Ultramatte Música 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 Então gente, essa foi a minha maquiagem pra vocês usarem com qualquer cor de batom da linha Ultramatte da Avon Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram dê joinha aqui embaixo comente compartilhe com seus amigos um super, ultra, mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo Música 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 Música